Tem um tempão que eu não vejo prato aqui, foto de prato, né? Hã? Pode mandar! DDD 33 99 11 14 43 Enche o telão! Ô, rapaz, essa foto é de ontem! Oi, Nico, sou o Dudu! Foi muito bom te conhecer! Alô, Dudu! Um beijo pra você e pra toda a família! Isso foi ontem, lá perto da sua casa, Gabigol! É, lá no Serginho, o Tindolelê! Alô, Serginho! Eu tava lá na festinha! É, não chamou o Gabigol! A festa não era dele, não, Gabigol! Era de outra pessoa, tá? Aí eu fui levar o Henrique lá, foi um aniversário de criança! Que legal! Aí ele falou, posso fazer uma foto contigo? Que legal o carinho, né? Isso é muito bonito! Dudu, beijo no seu coração, de toda a família, tá? Que Deus te abençoe! Obrigado mesmo! Manda essa foto pra mim aí, que eu não tirei foto ontem, não! Só com ele! Boa tarde, Nico! Sou o Agel, de Telflotone, te assisto sempre! Nico, você é muito engraçado! Ah! Tem dia até que a gente não tá muito não, porque fica aborrecido, né? Ah! Tem umas notícias esquisitas demais aqui! É, tem dia que a gente não tá muito engraçado não, mas tem dia que dá certinho! É! Deus abençoe seu trabalho sempre! Tenha uma ótima tarde! É a Gelsira, lá de Telflotone! Beijo, Gels! Deus te abençoe! Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Cristiane de GV! Quero parabenizar a minha princesa Débora! Por mais um ano de vida, que as bênçãos do Senhor sejam infinitamente sobre a vida dela! Te amo, minha filha! Felicidade sempre! A Cristiane! É! Mandando um beijo pra Débora! Essa linda menina! Completando aniversário hoje! Deus te abençoe, Débora! Boa tarde, Nico! Mandou um abraço pra minha prima, Maiane, de São Geraldo da Piedade! Ela não perde um dia do BG! O melhor jornal do horário do almoço! O Otávio! Valeu, Otávio! Um beijo pra sua prima! Maiane, São Geraldo da Piedade! Tem um tempão que eu não vou lá! Mas eu conheço! Lá é a terra do Pedrinho! Alô, Pedrinho! E o João Batista! Ambos advogados! São primos, né? Olha lá! Tio e sobrinho! Oi, Nico! Sou a Alissa do bairro Santo Efigênia! Dia 2 foi o casamento da minha irmã, Josiane, que se casou com o Maicon! Foi lindo demais! E eu não fui convidado! Hã? Fui não! Mas tá bom! Foi lindo demais! Olha lá! Faça ideia! Você fotografa, né? É! Aí! Deve ter tido um... Eu tô vendo pela pegada ali! O jantar deve ter sido top! Hã? Você anota mil! É, Alissa! Próximo casamento que tiver na sua família aí, se você não me chamar, você vai ver, viu? Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Yasmin do bairro Floresta! Nico, ontem foi o aniversário da minha avó Ana Lúcia! Eu homenageamos ela aqui! É pedido da Idinha, viu? Ela completou 72 anos de idade! Canta os parabéns pra ela! Vovó! Amo muito a senhora! Parabéns! Yasmin! Ontem foi a Idinha que pediu, né? Hoje foi a Yasmin que tá pedindo! Vamos cantar! Parabéns a você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Aí, ó! Viva Ana Lúcia! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um beijão pro meu amor! A Claudineia! O Josimar! Claudineia tá onde, Josimar? Onde é que cês tão? Me conta sobre isso! Próxima! Ei, Nico! Boa tarde! Me chamo Nathanael e queria mandar um abraço para o pessoal do Cananzinha e Patinga. Estamos todos aqui assistindo o melhor Jornal da Tarde. Nico! Manda um abraço pra minha esposa Ana Carinha e minha filhinha Maria Clara também! Amo minha família! Nathanael, um beijo pra você! Pra Maria Clara, sua filhinha, e pra Ana Carina! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Vocês aí fazem o jornal mais animado da nossa hora de almoço aí, ó! Tá vendo? Meu nome é Ilcimar! Meu sogro é um super fã seu! O nome dele é Valdir e ele é de Caratinga! O Nico é nota mil! Ilcimar, um beijo pro seu sogro! Alô, seu Valdir! Nós vamos encontrar em Caratinga, hein, seu Valdir! Pode preparar a picanha que eu tô chegando, hein! Próxima! Boa tarde, Nico! Uau, rapaz, que altura! Será que é bituruna, não é? Será que é bituruna? Boa tarde, Nico! Meu nome é Elisabeth! Ontem foi o aniversário do meu sobrinho Igor! Mando feliz aniversário pra ele! Não perca o programa seu! Parabéns pelo trabalho! Parabéns ao Igor, aniversariante! Sobrinho da Elisabeth! Obrigado, viu, Elisabeth! É o nome da minha cunhada, da Beth! Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Sou a Andresa de Patinga! Olha nós aí com as uvas! É o parreiral de uva! Ó, e tá cheio, rapaz, ó! Verdinho, mas tá cheio! Eu e minha amiga Leila, todos os dias assistimos um programa que é sensacional! Um abraço pra você e toda a sua equipe! Você nota mil! Ó, a equipe que anota mil, não é eu não, ó! Um abraço pra você e toda a sua equipe! É a equipe toda anota mil! É! Eu também tô no meio! Um beijo pra vocês! Vamos colher a uva! O parreiral de uva tem mais daqui a pouco, né? O diretor! Pode mandar a sua mensagem no DDD 33 99 111 14 43 Cumprimentando e agradecendo a audiência de você que está com a gente na fanpage No Facebook!